A tida ensaiada, olha o chute de longe, momento de bola parada no jogo, ó, ajeitada e o tiro forte de fora da área. Ó o Curitiba chegando aí de novo com o Vitor Luiz na esquerda, o cruzamento é longo, vem Nathanael de trás, olha o placar de uma jogada de lateral para lateral. De Trent Alexander Arnold para Robinson. Pois é, lateral atacar a área é sempre um problema para a defesa adversária, né? E é natural. Ó o Aleph, ganha uma tinha na bola de novo no segundo palco, cabeceio! Mais uma vez ali você vê o cruzamento e o cabeceio do Bruno Gomes. Mais o Bruno Viana, né? O zagueiro ali dentro da área, né? Sozinho, hein? O goleiro estava bem posicionado ali, fez uma defesa, drible, dois marcando, complica um pouco, ele põe no chão e lá atrás o zagueiro tira. Volta no João Paulo com ângulo! Pois é, expressionado perto da área, no manga de fora! Saulo pega em dois... É aquele lance anterior, né? Nada como uma roubada de bola no campo de ataque. Facilita e muito esse trabalho de paciência, de ter que furar uma defesa. Do outro lado, Robson, tem o cruzamento, ele é pequenininho, chegou tocando para o meio, vai girar o Pinho de baixo! Se essa bola entra é para pagar o ingresso, sair e voltar a comprar outro... Cê é louco, Rafa! É, o Pinho tem participado muito mais do jogo fora da área, né? Tentando dar passes, servir como pivô, virar uma opção a mais fora da área do que dentro da área para finalizar. A bola não estava chegando até ele. E agora a bola acabou ficando um pouco alta para esse segundo toque, ele se virou do jeito que dava, né? Nesse domínio a bola acabou, acho que, subindo um pouco mais. E aí ele já não tinha mais como fazer do Volta, produzir mais lances. Acho que é só o torcedor do Coritiba e do Londrina que estão vendo o jogo. Olha o Coritiba chegando aí, olha o Aleph Manga na cara do gol, é só rolar para o Pinho, ele limpa o goleiro, tá sem goleiro! Bola cruzada na área, toca a mão! O Brinho César, esse torce para o Coritiba mesmo, tá aí ó, teve um puxão na camisa, mas não sei se era para tanto. Não, tem nada que largar a jogada dessa forma, Diego Jardel. E aí o Aleph Manga poderia ter batido aí, ele dribla, aí ficou sem ângulo, porque o goleiro desvia e o cruzamento já fez. Bem pancada lá de trás, Vitor Luiz, Saulo! Escanteio no finalzinho do primeiro tempo, desvia no segundo, o Pinho pegou! Vou dar um desconto porque o Robson escorou essa bola na primeira trave e ela veio rápida, mas um passo à frente o Coritiba teria feito 1x0, Rafa! É, esse é um gol que não pode perder, né? Por mais que a bola tenha desviado na primeira trave, é o tipo de jogada trabalhada, inclusive, né? Esse desvio. Na marca do pênalti, o Márcio Silva também, com o Cevich por cima! Wendel tirando mais uma, Regis, Robson, olha aí, Nathanael! Ataque, ataque contra a defesa, chances criadas, volume. Em dado momento, o gol parece uma questão de tempo, parece que vai sair naturalmente, só que o tempo vai passando, o gol não sai, de repente vira um 0x0. De novo, Gabriel, voltou! Vem de longe o chute do Liseiro por o Atlético, pelo Paranaense. Olha o coxa, chega o Pinho na cara do gol, caçapa! Gol do Curitiba! Artilheiro não perde gol, Rodrigo Pinho abre a lata do Londrina, parou o coxa no gol do Pereira! Numa jogada de 3 contra 2, depois de uma proteção do Regis, o Robson acreditou, deixou no Pinho que já dominou em progressão com o pé esquerdo, preparou a direita na saída do Saulo, bate rasteiro, passa embaixo do goleiro e vai para o fundo do gol! Explode o torcedor, coxa branca no ponto do Pereira e ligado no Paranaense, futebolparanaense.tv em todo o Brasil, Rodrigo Pinho, número 9, 1 para o Verdão, 0 para o Tubarão, Rafael Oliveira! Um gol de alívio duplo da Ezequiel, deixou no chão o adversário, Dutra, bateu direto! Quase tomou um golaço por cobertura, olha só! E com consciência! Foi muito bom!